Mamãe, filho? Mamãe, não vende nenhuma pipoca hoje. Não se preocupa, filho. Não tem comida, mas tem umas frutas ali. Tá, mamãe. Mamãe, vou tentar vender novamente. Filho, não vá. Deixe pra ir amanhã. Não, mamãe. É fome e não espera. Tá bom, filho. Tome cuidado, viu? Mamãe, você pode me comprar uma pipoca? Garotinho, infelizmente, eu não gosto de pipoca. Tá bom. Garotinho, vem cá. Você ainda não vendeu nenhuma pipoca? Vendi não, moço. Lá em casa, a gente está sem comida. Mamãe, além de cega, eu não tenho pai. Garotinho, quanto é tudo aí? Sério, tudo? Sério, quero tudo. Quanto custa? É 15 reais, moço. Mas, moço, eu não tenho troco. Você não precisa dar troco nenhum, é todo seu. Sério, moço, muito obrigada. Eu vou levar pra minha mãe. Você também ajudaria o garotinho? Curta e comenta para a parte 2. E aí